Eu gostaria que você compartilhasse na nossa aula, que terminou tendo um problema técnico, você trouxe aí uns casos muito especiais, e o que você tiver de novo, fica à vontade para compartilhar. A sensação que eu tenho cada vez que eu termino uma sessão, é maravilhoso, porque eu estou tendo uma experiência que a hora que eu vou fazer a medição, alguns chacos estão parados. Acho que é a primeira vez que aconteceu isso. Uma profissional que me atende toda semana, eu sentia que o semblante dela estava estranho, as coisas que ela me contava, eu falei, nossa, ela está entrando numa depressão. Aí teve um dia que eu falei, não, hoje você não vai cuidar de mim. Se você se aceitar, eu vou cuidar de você hoje. Aí fui, fiz todo o procedimento. Quando a gente faz a meditação, eu comecei a aplicar amor incondicional também para ela. Aí eu tive algumas coisas, assim, muito novas para mim também, uns desafios, né? Depois de tudo isso, a gente fez a medição novamente, né? Só para você ver, ela estava no luto quando a gente fez. A parte de saúde dela estava 6,3 mil, estava abaixo, né? E a hora que a gente terminou, ela subiu 50 pontos na escala, eu fiquei assim, já, igual, que bom, né? E ela voltou todos os chakras funcionarem. Tchau, né?